Bom, estamos aqui no aeroporto, vamos acompanhar a subida do avião da Voa e Paz ao vivo do Bairro Porto Municipal Príncipe Nogacom Atenção do Bairro Porto Municipal Bom, agora ele está taxiando, já vai subir, hein? Bom, estamos aqui no aeroporto, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vai lá na ponta da pista, faz a manobra lá, dá uma meia volta lá na rotatória e volta. Vamos acompanhar esse pichão subindo. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, tem um pessoal aqui da escola Dom Bosco visitando. Vamos aguardar então o avião da Voa e Paz, o avião de carreira, né? ele foi até a ponta da pista e já vai retornar já, estamos aqui acompanhando para ver o... Olha lá, se você puder ver lá no final, olha lá no final, olha lá no final, olha lá na ponta e vem. Agora vai botar uma primeira lá, uma segunda, vai acelerar. Vai botar a primeira e a segunda, é brincadeira. Ah, é terça-feira. Ai, terça-feira, Três Gagos, Aeroporto Municipal Prínio, Alarcon. Nós viemos para ver as aeronaves do exército que desceram aqui para abastecer em Três Gagos. Olha lá o bichão. Agora vai. Botou a terceira, quarta, quinta, subiu. Pô, vai com Deus. Gente, obrigado pela atenção. A qualquer momento voltamos. Três Gagos no ar, web favorita. Trazendo informações para vocês. Boa terça-feira.